Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Novo Homem-Aranha, mais o Nando Moura, dublando todos os personagens. É lá do canal do Torizoano, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver como é que ficou essa parada aí, o Nando Moura dublando. Como assim, cara? É assim, eu particularmente não acompanho mais o Nando Moura, embora eu conheça, eu acompanhava ele mais na época, lá pra 2018, que foi há 4 anos atrás, no caso, na época da política, que eu tava meio que vendo muito vídeo de política, e tal, e aí eu acabei caindo no canal dele. Não sou mais inscrito no canal do cara, mas eu acho ele gente boa, bora ver esse vídeo aqui pra ver o que, como será essa dublagem, né? Mais ou menos aí, sei lá, deve ser bem louca. É verdade. Antes de começar, por favor, peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! Reites, a poderosa Black Shark, isso aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe, no esquema do canal, vai nadar na conta baramba. Vem brincar comigo, vem. Em relação ao cinema, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uã. Começa a porra do filme com o mistério, e o mistério disse que ele é o Peter Parker. Ele é o Peter Parker. Puta merda, todo mundo sabe que eu sou o Peter Parker, isso é muito ruim. Aí ele tenta entrar lá na faculdade, e aí recebe uma carta, olha, por que você é um corno de merda? Nós não queremos você nessa faculdade aqui, por que você é um corno. Não, eu não acredito nisso aí, os amigos de lá. Puta merda, Peter. Não, eu vou mudar isso daqui. Vai, seu corno, muda tudo. Aí ele vai até o doutor estranho. Doutor estranho, a vida está uma merda. Todo mundo sabe que eu sou o Peter Parker. Ele falou, e eu com isso, porra? Não, mas eu quero que todo mundo esqueça que eu sou o Peter Parker. Mas se você fizer isso, Peter, você vai pôr em risco toda a porra do universo, Peter. Não só o universo, mas todo o multiverso. Você vai foder tudo. Você vai ser pior. Gente, vamos lá, deixa eu só parar aqui. Vamos lá, eu vou falar pra vocês uma parada. Eu ouvi esse áudio do Dano Moura, mas só que não foi desse jeito aqui. Aqui já foi o estilo todo zoando, parece que ele vai botar alguma imagem empupada, tá ligado? Mas esse áudio aqui do Dano Moura, eu ouvi foi tipo numa... Não sei se foi aquele do Rabisco, não sei se foi Rabisco. Eu não lembro qual foi o canal que ele meio que desenhou isso que o Dano Moura tá falando, tá ligado? Então o áudio eu meio que lembro porque já tem... O quê? Dois meses que eu ouvi, uns dois meses atrás. Eu não lembro de tudo o que ele vai falar, mas eu já ouvi, sendo bem honesto com vocês. Agora a imagem, isso daqui pra mim é novo. Essa parte que ele atualizou é novo pra mim, tá? Só pra vocês saberem. Só que o Thanos que matou todo mundo neste universo. Você vai matar todo mundo em todos os multiversos, Peter. Seu corno. Mas eu quero. Então nós vamos fazer essa porra agora. E aí? O doutor Stein pegou uma imagem embora. A gente caiu lá na mão e aí ele... Mas calma aí, calma aí. A Moana, a Moana tem que saber que eu sou um Homem-Aranha. Porra, bicho, tu tá fudendo o feitiço, porra. Aqui no meio, tu tá fudendo o peitiço. Não, não é só a Moana, não. O Samoano, o gordo do Samoano tem que saber que eu sou um Homem-Aranha. Puta, que pariu, filha da puta. Tu tá fudendo o feitiço, porra. Não, mas não é só o Samoano que tem que saber, não. A tia May, que agora é a dançarina de boate, ela tem que saber também que eu sou um Homem-Aranha. Puta, tu tá fudendo a porra toda. Perdeço, corno, filha da puta. É o seguinte, você e seus amigos cornos, vocês chegaram a perguntar lá na faculdade se eles podiam reconsiderar? Não, eu nem perguntei nada, eu já vim aqui querer fuder todo multiverso. Mas você é um filha da puta mesmo, hein? Você é um grande filha da puta, você é um corno. É, mas eu sou um corno. Vai lá falar com a mulher agora, vai lá falar com a estaquenga, vê se ela aprova você nesta porra desta faculdade. A merda já estava feita, ele encontra a mulher na ponte, a merda já estava feita. Depende, vem saindo o doutor Ortopopos, com os braços pra trás do Peter, pau, e carro aqui do lado, e carro do outro, vai! E é claro, quando apareceu o doutor Ortopopos lá, os nerds... E aí prende a porra do Ortopopos. E prende os outros cabras lá também, que agora eu não lembro muito bem, mas os cabras foram presos lá. Aí chega lá o doutor Estranho e fala o seguinte, olha só, você fez uma merda muito grande, porque você é um filha da puta corno, eles vão ter que voltar pro mundo deles. Aí um deles aí se lascaram, né? Foram treitar com oito lumeadanhas, mataram um monte de gente e tal, e aí se lascaram e acabaram morrendo. Não, mas eu quero que eles vivam. Eu quero é que eles vivam. Tu é um corno no mundo. Eu não estou lhe falando, seu corno desgraçado, que se você fizer isso, você põe em risco toda a porra do multiverso, seu cocafundo. Mas eu vou fazer isso. E aí ele rouba o cu do doutor. E aí vai, o doutor vai atrás. Cadê meu cu? Cadê meu cu? Vai ficar comigo. Cadê meu cu? E aí vai lá, vai tentando salvar o vilão. Então, o que que acontece? A porra do vilão mata agora a tia May, que virou uma dançarina de boate. Aí mata ele. Aí a tia May fala a frase do tio Ben. Com grandes poderes vem. Tô com uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida... Ai, tia May. E aí a tia May morre. Aí do nada o Samuano, que pegou lá um anel do doutor estranho, ele fica fazendo um osmandrango com a mão. Pô, e de repente ele faz magias. Pai, eu quero ver o Peter. Cadê o Peter? E aí é o Peter do outro multiverso. Pô, aí a merdaiada ficou boa. Você não é Peter, não. Tu é Peter. É, não. Sou Peter, não. Tu é Peter. Não, sou Peter, não. Faz o seguinte. Se gruda na parede aí, filha da puta. Aí ele colocou a mãozinha aqui, depois colocou o pé e grudou na parede. Aí o Samuano, já que você está na parede, limpe a teia que está no canto para a vovó ficar feliz. Aí ele vai lá e limpa a teia. Aí a vovó fala, boa noite, eu vou dormir. Tá bom, vovó. E aí o Samuano vai lá e faz um outro negócio. Aí sai o outro Peter. Aí, meu irmão, o cinema veio abaixo, a merdaiada ficou louca. E os moleque falaram assim, é o seguinte. Nesse universo aqui, nós temos um Homem-Aranha, filho da puta, que está colocando todo o multiverso em risco porque ele quer salvar os vilões. Ele quer que os vilões sejam do bem. Eles vão lá e chega lá, tá bom. Então vamos ajudar. com esse novo Homem-Aranha corno chorando, pegam a mão assim por cima da cabeça dele. Calma, meu amor. Mas muita calma na cabeçulinha grande da bosta do novo Homem-Aranha. Faz o seguinte, pega a porra do cú do doutor e fala, ó, tá aqui o cú, vem atrás de mim, porque o cú tá aqui. Lá, 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 lá. Mas aí pronto. Aí teve a luta final, uma palhaçada do cacete. Rapidamente eles transformam todos os vilões do mal no bem. Claro que o vilão, na verdade, é bom por dentro. Puta que pariu. E aí no final, quando ele tá lá pra descer o cacete no duende, vagabundo lá, chegou o Homem-Aranha do primeiro. Não, eu tô morta com ele. Ele é bonzinho. Aí o doutor, eles estão vindo. Os putos estão tudo vindo. Aí o Homem-Aranha fala assim, faz com que eles esqueçam quem é o Peter Parker. Peter, você não pode fazer isso. você vai só for a música. Mas faz. E acaba. Agora eu não sei dizer qual que foi o mais engraçado, mas essa montagem aí com as imagens do filme ou a animação. De qualquer forma, ficou muito engraçado, cara. Na moral. Ele colocou aqui o que não tinha no outro áudio, no caso. Ele colocou aqui fundos musicais aqui conforme ia passando. E ficou legal. Gostei, cara. Bom, tá aí, gente. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. O link do Torizone tá na descrição. Espero que vocês tenham curtido mesmo, tá bom? Deixem nos comentários aqui mais vídeos dele ou de outros canais que fazem cupe também. Quero trazer bastante cupe pra vocês aqui no canal. Cupe, né? Eu vou falar devagar porque tem gente que acha que eu tô falando cupe e não é isso. Calma, cara. Então, por favor, antes de eu sair, eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, tá bom? Pra me ajudar. Por favor, faça isso se você gostou. Se você não gostou, paciência, né? Deixa o dislike que não vai aparecer mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu.